A deusa vai pegando o Ghost novamente, tá virando festa, hein? As crianças não querem saber de nada, Mano Max, pra cima dele. Cavênio vai caindo, se mantém, vai se movimentando. Os crianças que precisa, é os capangado do BG pra jogo. Mano Max, três eliminações, pega a cover, pensa mais o jogo. Reflete um pouquinho, sabe da importância deste boia, pra deixar a equipe mais leve. É um top 3 agora, é a terceira queda. O mapa é o semiárido mais temido, é o Kalahari. E ninguém quer entregar nada de graça, hein, Su? Não quer entregar nada. A equipe das crias está num posicionamento muito safe. Ali agora é só fazer a marcação. A gente viu como o Mano Max tá tentando buscar um high ground, porém você tem que ter muito recurso pra se manter no high ground ali. Mas assim, Lyra também não perdoa ninguém. Fala dela. Tá mandando bala pra tudo que é lado e ela sabe onde tá os adversários. Exatamente, tá muito concentrada. Vamos ver agora. Granadinha. Ronald, você tá de sacanagem, né, Ronald? Floda a F aí no chat pro Ronaldo. Tá de brincadeira. Mas calmou, tem jogo. Sobe mais um gelo. Cavine, não vai caindo. É só o Ronald agora. Situação mega delicada pra ele. Olha os crias rushando. O Icon já segura aquele dedão. Fala dele! A Angels vai caindo. É de crias pra que as... Nossa Senhora! Rico! É só mais um agora. Olha ele. Vai se movimentando. É um top 2, sincero. A Deusa vai ter que fazer um mega trabalho agora. Deusa, é você. Mas Mano Max, dropa ela. Mas ele ia treinar em sequência. É só o Rico agora pra tentar. Estrepou a primeira bala. A segunda tá muito machucada. A jogadora agora tá em desespero. Vai se movimentando. A Laura tá por aqui. Um abraço. Isa! E... Splash! As crias! Buia! Jogando bem demais! As meninas...